Ai, Margarida, se eu te desse a minha vela, que farias tu com ela? Que organização impecável, que alegria, gente bonita. Parabéns, primeira vez que eu venho numa festa aqui em Oliveira das Emeias, dessa envergadura e saio daqui contente e tenho a certeza que o público de casa também. Muito obrigado pelas suas palavras, obviamente que para nós é um orgulho muito grande. De facto, está a ser um fim de semana em cheio, com muita alegria, muito convívio, muito do que é a nossa história, as nossas raízes, tudo o que é as nossas tradições, a nossa cultura está aqui espelhada e onde todos os visitantes, quer sejam de Oliveira das Emeias, quer não sejam, se sentem parte da festa. E essa, de facto, é a grande vantagem do mercado à moda antiga, é que as pessoas se sentem bem, é uma festa popular, mas uma festa com um grau cultural muito próprio, em que há sempre animação, principalmente animação de rua, as arruadas, e onde as pessoas, de facto, conseguem visualizar coisas que estavam no esquecimento quase. desde todos os artefatos, os ofícios, as artes, os saberes do antigamente, mas depois também uma representação muito que tem a ver com muito do que é a atuação das nossas filharmonias, das nossas bandas, de tudo o que é o nosso artesanato. E, de facto, estamos numa festa, é uma festa mesmo, que é isso que nós pretendemos, é que as pessoas se divirtam, que, de facto, sejam felizes durante este fim de semana e que aqueles que nos visitem, de facto, percebam as origens do Oliveira das Emeias. Por isso é que é o mercado à moda antiga. O velho já não tem potência, o seu amor será escusado, mas a falência da tua não é culpa do salgado. Foi o mal que lhe deu e ele virou-te para o lado. Hoje tanto tenho cantado, hoje tanto tenho cantado para a família nos pagarmos. Para a família nos pagarmos, nós somos tão em cima dela, parece que tenho enviado. Agora nós vamos conhecer a cerveja artesanal aqui de Oliveira das Emeias, que é mais um produto de excelência de vocês. Sim, isso é uma parceria que nós temos com um fabricante, fábrica de Deusa, fábrica de cerveja artesanal. Temos uma parceria com eles desde 2014, a quando da celebração dos 500 anos do foral Manuelino, em Figueiredo e Pinheiro da Bemposta. Na altura, decidimos comemorar, marcar a comemoração como uma coisa diferente. Pedimos lhes que criasse uma cerveja marca rei, para nós. Quais as características dessa cerveja? Para lhe ser muito honesto, é uma cerveja artesanal, tem um travo ligeiramente amargo, uma cerveja forte, embora não seja grande conhecedor do método de trabalho deles, ele procurou utilizar uma receita que tivesse esses valores antigos, ou seja, não uma coisa moderníssima com semi-doce, não, é uma cerveja pura, pesada, pesada como quem diz, uma cerveja pura, sem misturas, uma cerveja amarga, forte, bem boa. Muito bom! Boroas, Boroas, Boroas e Companhia de Aroca. Cenoura, castanha, abóbora, vou experimentar de castanha. Como é feito? Isso é feito no método antigo, neste caso é de castanha, a castanha é cozida, depois é arrelada, transformada em puré, e amassada manualmente à mão, depois é cozida em forno de lenha, e dá este resultado que está aqui, este produto. E onde é que vocês estão situados? Nós estamos situados próximos da Serra da Freita, em Aroca. Este morrinho de pé, como foi o Deus menino, tem-se o mesmo olhar divino. Uma outra atração, que principalmente os mais antigos, que tiveram oportunidade, vão se lembrar, é esse carrossel aqui. Você veja bem, carrossel em madeira, não é? e que tem um atrativo, aqui diferente. Veja só, como era, para você fazer, o carrossel girar. Olha, toda a mecânica, dele, não é? Sem qualquer tipo, de eletricidade, na força do homem. Como é que é o funcionamento, como é que foi construído, como é que antigamente, realmente, faziam com que as crianças se divertissem? Pronto, este carrossel é baseado num carrossel antigo, que era movido à força humana, ou seja, à manivela. Mais tarde, apareceu já movido, também, a pedais. E pronto, isto é uma réplica que eu fiz, baseado num carrossel antigo. Fiz uma réplica, pronto, tudo à força humana. Olá, meu grande amigo, boa! Eu venho de Alvergeria, olá, meu grande amigo, eu venho de Alvergeria, eu não pensei em encontrar, neste momento, tanta alegria. Caminhando e agora vendo o artesanato português, aqui em Oliveira de Azemês, olha que ainda se fazem coisas lindas, você está fazendo o que neste momento? Neste momento, vou fazer um vestido para uma boneca, que está a ser costurado manualmente, com uma máquina, não eletrônica, a pedal, com mais de 80 anos, a máquina. Para você, qual o momento mais trabalhoso, mais difícil de realizar o seu trabalho? A criação e a conjugação dos tecidos, sem dúvida, dependendo do evento, dependendo da época, primavera, verão, outono e inverno, os momentos criativos não são todos os dias, não é, com o artesão, não é criativo o ano inteiro, mas são momentos que temos que estar mesmo muito concentrados, porque abrangimos um mercado muito grande. Olha só, que cenário bonito, também faz parte do artesanato esse trabalho das bonecas? Exatamente, também faz parte do artesanato. E o que lhe fez, ou há quanto tempo você desenvolve essa arte? Esta arte começou tudo com o nascimento da minha filha. Desenvolvi o gosto pelos trabalhos manuais, fui desenvolvendo cada vez mais aperfeiçoando e enverdei pelas bonecas. É uma paixão que não desistirei tão cedo. Nesse mundo de tanta tecnologia, as crianças ainda querem ter bonecas assim, lindas? Querem, porque vejo pela minha filha, porque todas as que eu faço, ela queria ficar com elas, que é impossível, não tinha casa para tanta boneca. Tenho feito alguns workshops em escolas que têm muita aderência, os próprios miúdos de hoje, as crianças, gostam de fazer, de experimentar, de cozer, o que é interessante, não é? Não é só videojogos, não é só computador, o que é bom. É bom voltarmos às nossas raízes, ao que era tradicional. Saúde e paz. Muito obrigada, uma boa tarde, igualmente. cada trabalho lindo, 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 cintos, isto aqui é tudo em pele, aqui ainda se fala cozer ou costurar uma carteira? O mais natural é cozer, cozer a carteira, o antigo. Tudo que você tem aqui é manual? Tudo aqui, é tudo 100% manual. Não. Sim, acredito que é. Parabéns. Tudo 100% manual. Não utilizo máquina para cozer, todas elas são preparadinhas, cozidinhas, com a linha, como vê, está já executadinho com um picozinho e executa-se assim o trabalho. É o estilo brasileiro, também. Você já está falando assim, minha brasileira, parece que você já esteve lá. Não, tem lá a família, como acabei de dizer, babós, meu abô já faleceu lá e tenho lá muita família e toda a família chosa está lá no Brasil. Sempre foi a sua profissão? Trabalhei em calçada, em sapatos. Tive um problema de saúde e a partir daí dediquei-me à artesanato. Ao cair da tarde aqui em Oliveira, Gézemeis, nós vamos a caminho para assistir o espetáculo show do GNR e seus convidados. Afinal, assim a Portugal. E quando o mar é negro a chegar E já não há ninguém Um pauro de limpar Para o mundo do mar E no ilumínio se sai Reino é tu mesmo Estreia sensual E ainda se ama o mar Esse grande show Do GNR Esse grupo Com mais de 30 anos De sucesso Em Oliveira, Gézemeis Fazendo essa galera Toda vibrar Nos encerramentos Dessa grande festividade Que nós viemos cobrir Hoje aqui Afinal Assim é Portugal Obrigado Suicídio no campo Foi muito bom Foi muito bom Esse dia aqui Em Oliveira de Azeemes Parabéns você Que nasceu aqui Uma bela cidade Encontramos aqui Um povo hospitaleiro Encontramos as pessoas Que recebem-nos Não só a nós Mas como a todos os turistas Muitíssimo bem Mas nós vamos em busca De mais um destino Porque afinal Assim é Portugal Aqui em Oliveira de Azeemes São só miúdos Como eu sempre Tão esperto Esperto de uma mulher São só miúdos São só 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 miúdos Não Oh não Só miúdos Assim é Portugal Oferecimento Restaurante Graça da Vila Excelência Em gastronomia Deixe tudo mais bonito Com um toque de cor Da Palmeira Tintas